Deixa eu ir pro quarto né, que hoje tem novidade Gente, no vídeo de hoje vai ser a primeira trollagem em Aracaju Bebê, você que elude Gente, hoje eu vou trollar Júlio né Como vocês pediram, me mandou mensagem no Instagram falando assim Erika, trollar Júlio dizendo que você quer voltar pra sua família Fala pra Júlio que você quer voltar pra Salvador Que eu quero ver a reação dele Deus me defenderai Então, a gente vai ver isso hoje, tá gata Vou fingir que eu vou estar chorando, vou fazer de tudo Vou botar até limão no olho ou água Ou se não, vou ficar na minha com a cara fechada ou com a cara triste Com a cara triste Fim que eu estou chorando ou... Sabe né, então gente Eu tô esperando ele chegar, ele chega Do trabalho seis e dez Seis e ponto às vezes Então, já gosto Vocês sabem que eu gosto da bacharia né Então, já já Ele chega às cinco e... Deixa eu ver aqui Já às cinco e trinta e dois Vai demorar um pouco pra ele chegar Quando ele chegar né Eu vou esperar ele tomar banho Quando ele for pro banheiro ou ele vir pro quarto Porque ele sempre liga o computador dele Eu vou fazer o que? Vou esconder o celular E vamos ver a reação de Júlio Então, deixa seu like Se inscreve no canal E fique aí com esse babado desse vídeo Né gente Depois vai ter um tour pela casa Né Pela nossa casa nova E eu estava aqui sozinha Fazendo os vídeos de maquiagem Também tem um vídeo lá no meu canal Erika Marques Da despedida Minha mãe chorando Eu já chorei tanto né Mas é a vida Então Bora esperar o gostoso Chegar É verdade Gente Estava pensando aqui Você fazer essa trauagem com o Júlio Júlio não vai querer mais sair comigo Que eu me arrumei Meu Deus Eu botei tanto negócio aqui na testa Tá bem preto E Júlio não vai querer nem sair comigo Já tô até vendo Ele vai ficar desanimado E até agora ele não chegou né Vou esperar Ele tá Peraí Ele tá no banheiro Ele já chegou Então vou botar a câmera ali Entendeu Vou abaixar o brilho do celular E eu espero que ele caia Bora pro vídeo Tchau 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 Não, 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 não Não, 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 não E aí Olha aí, sim, vai lá? O que foi que pegou essa cara? Bora! O que foi que pegou essa cara? O que foi? Quer dizer alguma coisa? O que foi? 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 Eu estou me sentindo sozinha aqui. Como assim? Como assim? Eu fico a tarde toda sozinha aqui. O que você está trabalhando? Você quer que eu faça o que? Eu vou fazer de você dois? É de duas pessoas? Quando eu chego do trabalho eu não pego você? Fico com você? Doze horas na hora de almoço eu não vejo almoço aqui? O que foi que está acontecendo? Eu sou velho da minha família, né Júlio? Vem cada um beijo aí. Eu quero voltar para Salvador. Eu quero voltar para Salvador. Olha só a desgraça. A gente comprou o rack, comprou o guarda-roupa, comprou o sofá, se arrumou todo. Eu saí de lá para trabalhar aqui. Para a gente morar junto. Trabalhar para construir nossas coisas. Para agora você chegar aqui e dizer que eu vou voltar? Passa. Passa aqui. É isso que você quer? Não posso fazer nada. Estou fazendo as coisas tudo certinho. Está achando ruim? Eu sou velho da minha família, velho. Você só pega a passagem e ir lá ver eles. Como você quiser, você volta. Mas eu não gostei daqui não. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora não. Oh meu Deus do céu. E para que veio então? E para que veio? Você não estava falando que gostou? Que aqui é massa? Que aqui é legal? E por que está falando isso agora? Que nada, você é perturbada. E aí, vai fazer como agora? Eu quero voltar para Salvador. Não estou me sentindo bem aqui não. Estou me sentindo sozinha aqui. Valeu a Bíblia. É verdade. Perturbada. Deus me defenderai. Você é idiota. Eu não aguento você falar cada coisa. Porque eu não consigo fazer a trollagem direita, velho. Poxa, velho. Eu não consigo fazer nem a trollagem direita, velho. Idiota. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Ele fica falando as coisas assim. Não tem como. Nenhuma pessoa vai aguentar. O jeito que ele fala, velho. O jeito que ele fala. A pessoa dá risada. Você acredita para casa? É mentira, amor. É mentira. É mentira. Que ano? Você acredita? Claro, velho. Está chorando aí. Parecendo uma menina. Ali era água. Aí eu pedi tudo para ele ficar vermelho. Entendeu? Mas, velho. Você é muito palhaço, velho. Sério. Você fala as coisas assim. Que não tem como. Quando você está com raiva mesmo. Você fala essas coisas engraçadas. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Gente. Eu não consigo. Tipo, deixa eu ligar ali. Eu abaixei a luz para você não ver. E chamar atenção. Olha aqui. Deixa o olho vermelho. Fiz de tudo para deixar vermelho. Eita, amor. Manchou aqui. Limpa aí. Aqui. Ai, gente. É para aqui. Não gostei de tudo. Idiota, besta. Sim. Fala aí se fosse verdade. Eu ia voltar também, né? Não. Nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento. Que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim. Ai, que bonitinho. Meu Deus. Meu Deus. Te amo, baby. É a primeira trollagem, né? Você tá ligado que vai começar, né? Vai começar nada, amor. Você tá ligado que vai começar, né? 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 Você é vigível. Você é vigível que eu sou a rainha das trollagens. Você que é pronto comigo que você vai ver o seu. Já avisei que vai dar merda isso. Então, gente, foi esse o vídeo. Meu olho tá aqui... Tá... Cheio de... Meu Deus, é mais sangue difícil. Tem poder. Meu olho tá todo molhado. Morro minha maquiagem toda, mas... Enfim. Foi esse. Esse vídeo. Fique... Foi essa a trollagem. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Essa foi a primeira trollagem em Aracaju. Gente, eu não consigo terminar a trollagem. Porque o Julio é muito palhaça. Me desculpe se eu dei risada. Se eu não segurei. Ele fala as coisas sem... Quando a gente discute mesmo. Ele fala as coisas que eu tenho que ficar séria. Mas ele... Eu dou risada sempre. Fecha a cara. É assim que começa, né? Então foi isso, gente. Até o próximo vídeo.